Olá sejam todos bem-vindos aqui no meu canal chave universal para celulares e computadores então hoje eu trago esses dois telefones são mobicelista como podem ver aqui este é mobicelista também este é mobicelista então os telefones estão com a rede bloqueada e esta aqui tem a rede bloqueada como se pode ver aqui network lock emergency calls only ok quando você faz isso aqui pede o código ok então vamos ver isso aqui também quando você ligar está pedindo o código diz aqui network lock emergency calls only ok quando você fazer isso aqui pede o código então se você tem um celular ou muitos celulares mobicels e muitos outros que você quer desbloquear podemos fazer juntos então eu vou mostrar através de passos simples como vocês podem usar esses celulares desbloquear esses celulares para quem não tem a boxe pode entrar em contato comigo e vamos fazer o mesmo processo ok vamos fazer o mesmo processo desbloquear o mobicelista sem dúvida ok então agora vamos a tela do meu computador vamos remover tudo isso aqui os dois telefones irão pegar operadores de moçambique e para qualquer operadora não somente de moçambique mas para qualquer operadora que esses celulares não aceitam então eu vou fazer o desbloqueio isso aqui também podemos fazer remotamente podemos fazer remotamente tudo isso aí é possível estando aí você está onde você está aí podemos fazer remotamente eu estou aqui em China Canin e você pode fazer aí comigo usando o seu computador que está aí remotamente basta você ligar dados vou deixar na descrição deste vídeo os dados para vocês baixarem e muita coisa ok tudo que é necessário vou deixar aqui na descrição deste vídeo para vocês baixar e vamos fazer juntos o trabalho então agora vamos a tela do meu computador e aí 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 Então, como se pode ver aqui, os celulares já foram desbloqueados, agora vou ligar cada um e vamos ver se a rede irá pegar ou não, ok? Mas eu prometo que irá ler todas as redes, ok? Então vamos ligar novamente, vou ligar este primeiro. Ligou, vou ligar este também, ligou também, vamos esperar para vermos se os celulares foram desbloqueados com sucesso ou não. Vamos esperar. O link está na descrição deste vídeo para vocês baixarem os programas e vamos fazer juntos o processo, ok? Vamos fazer juntos o desbloqueio de celulares. Vocês podem ver, os celulares já ligaram, mas ainda no processo, ainda no processo, como vocês podem ver, já pegou Movitel. Já pegou Movitel, como vocês podem ver aqui, já está escrito Movitel. A barra de rede também está cheia, como vocês podem ver aqui, Movitel está desbloqueado com sucesso. Mas vamos ver o outro, o outro aqui, vamos ver. Como vocês podem ver aí, pegou a rede. Pegou também, pegou a rede. Só que demorou um pouco, mas pegou a rede. Se vocês podem ver aí, está com a rede desbloqueada, desbloqueada com sucesso, ok? Então, se gostou do vídeo, se inscreva aí no canal, deixe o seu like, compartilhe os vídeos para muitos que querem desbloquear o celular, ok? Se inscreva no canal.